Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui à leitura das cartas que Paulo escreveu. E vamos ler aqui essa carta bem curtinha que Paulo escreve a Filemon. E vamos ver que, vamos tentar enxergar nesta carta se Paulo em algum momento pede para alguém se tornar um templo centrista. Construir templo e ficar habitando nesse templo e cultuando e fazendo rituais e tudo mais, tá bom? Vamos lá, vamos à carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador ou nosso amado diácono. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E as pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, as pessoas que aceitaram a doutrina do Cristo, que se reúnem com você em sua casa. Então veja que não dá para entender que quando Paulo ou mesmo qualquer outra pessoa fala a palavra igreja, está falando de um prédio de alvenaria, o grupo de pessoas ali dentro, com púlpito, com banda, com coral, com escola sabatina, escola dominical, bancos, né? Então, porque não dá para um local físico estar dentro de outro local físico, né? Então, a leitura que se faz não é nem correta nem errada, mas a leitura adequada é A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E as pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo, que se reúnem com você em sua casa. A vocês, graça e paz à parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de vocês nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele, antes, lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Deixa eu parar um minutinho aqui. É uma bobagem que eu vou falar isso, mas eu tenho que trazer esse tipo de reflexão para vocês entenderem que tudo tem o seu contexto, tem tudo, tem uma metáfora, né? Vamos lá. Apelo em... O verso 10. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ah, então Paulo ficou grávido e gerou lá na cadeia? Não, né? É uma figura de linguagem. Então, é para vocês perceberem, como eu disse, é uma coisa tola. Mas a Bíblia está repleta de figura de linguagem. Tá bom? Verso 12. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo. Como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deva a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo, de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Terminamos, né? Essa carta bem curtinha aqui, que Paulo escreve a Filemon. A gente vê Paulo aqui fazendo algumas observações a Filemon. Mas não vê Paulo pedindo a Filemon que construa templo. Templo, tijolinho por tijolinho, né? Porta, banco, práticas, rituais vazios ali dentro. Não, Paulo não pede para Filemon se tornar um templo centrista e nem pede para as pessoas a quem ele tem contato se tornem também. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Nós vamos agora entrar no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Chegou, minha gente. Tinha muita gente falando assim, é, William, lá em Hebreus 10, 25, lá em Hebreus isso, lá em Hebreus aquilo. A gente vai ver. Certo? Então Paulo escreve uma carta para quem? Para os brasileiros? Para os franceses? Para os alemães? Para os hebreus. Tá certo? Mas isso aí é para o próximo vídeo. Tá certo? Até lá.